Jornal da Manhã. Hello Manos, Mano da Alponte, Manos, Radio Show na noventa e dois, a música nos conecta, o segundo ou mais delicioso do seu rádio nos conecta aqui na noventa e dois, tá bom? Nove oito quatro quatro um zero zero dez, esse é o telefone da alegria, segundo Dino Cardoso, né? E o site da alegria, noventa e dois rock pop, noventa e dois rock pop ponto com ponto BR, entra lá, matérias da Lizy Blur e o de Dino Cardoso e já já tá vindo aí, né? O nosso querido Jonathan Lopes vai começar a escrever no site também na sua coluna, tem o Fernando Choque, né? Meio vadio, de vez em quando escreveu bastante no começo, parou, tem que dar uma cobrada nele aí, mas vai voltar, vai voltar, belezaça? Acesse aí então, noventa e dois rock pop ponto com ponto BR, quiser mandar mensagem pro Marinho nove oito quatro quatro um zero zero dez e cê já sabe, né? Cê já sabe que tá ouvindo esse programa, cê já sabe que eu vou falar do quê? Do Já Supermercados, eu quero saber se você já baixou o aplicativo do Amigo Já, se não baixou, tá batendo toca, porque hoje, por exemplo, ó, hoje, por exemplo, segunda da higiene e limpeza no Já Supermercados, aniversário milionário, tá? Vamos ver o que que tem de bacana aqui que eu gosto, opa, desodorante Monange ou Bozano, clinical aerosol, cento e cinquenta ml, por dois e noventa oito, se você for Amigo Já, se como Maninho dá o ponte, onze e noventa e oito, então aí, ó, tá bacana, tá barato, que mais aqui, vamos ver aqui, ah, pra mulher aqui, ó, protetor íntimos, dei dois em um, quatorze, unidade, seis e quarenta e oito, tá? Se você for Amigo Já. Agora, com a parte que eu mais gosto, que é a parte de limpeza, porque eu sou meio viciado nisso, tem aqui, ó, Downy, Downy é bom, esse Downy aqui é mais, Downy concentrado, um ponto trinta e cinco litros, grátis, duzentos e trinta ml, de vinte e nove e noventa, olha o tamanho desse desconto, por vinte e dois e noventa, isso é desconto de verdade, tá? O que mais tem aqui, vamos ver, neve, né? Papel higiênico, neve, vinte unidades, não vou dizer nada, dezoito unidades, vinte metros, vinte e dois e noventa, e tem um MOP, cara, adoro MOP, adoro MOP, já usou MOP, MOP é bom, então tem cara de que limpa as coisas, tá? MOP, MOP giratório, tá bom, Mar Limpeza Prática, noventa e nove, setenta e oito, se você for amigo já, olha o tamanho desse desconto, noventa e nove e setenta e oito, se for amigo Giasse, oitenta e quatro e noventa, então, ofertas válidas, dias três e quatro, ou seja, hoje e amanhã, nas lojas físicas do Giasse Supermercados, tá bom? E o cara que tá aqui comigo, especialista de muita coisa, mas o mais bacana da história, que ele é amigo em comum de um grande amigo nosso aqui noventa e dois, né? Cumprimento doutor Eduardo Martins pela indicação, hoje eu tenho o prazer de receber doutor Gustavo Del Prato, por isso o nome doutor? Gustavo Del Prato, Del Prato, sobrenome aí, de onde é que vem esse sobrenome? Italiano, né? Gustavo Del Prato? Del Prato, italiano mesmo? Achei que era meio mexicano aqui, sei nada, italiano mesmo? É italiano, é uma região específica da Itália, né? Tem sombra, tem ruas, tudo lá na Itália. Doutor, fazer um abraço, um abraço nosso querido doutor Eduardo Martins, seu amigo pessoal, pela pela indicação aí, nosso parceiro aqui na noventa e dois, com certeza, parceiro do turbo, parceiro do Manos, parceiro transtornado, o cara que tá sempre conosco aí. Diz uma coisa, se formou aí em dois mil e dez, tava falando pra mim? Dois mil e dez, finalizou dois mil e dez pelo Unesc, né? Me formei médico e um grande prazer, né? De de poder ter feito uma faculdade aqui na região. Nossa, aqui, tá bacana. Cara, a gente fala com coração cheio assim, né? Pra lá da da Unesc e depois aí, depois disso eu vim buscar a formação, né? Tá, mas você foi buscar a formação meio longe. Foi, foi. Tá, mas por que que você escolheu então pra longe? Você foi pra onde? Cara, eu fiz otorrinolaringologia, né? Otorrinolaringologia na minha, quando eu fui buscar a minha formação, né? Aquilo que a gente tem que ter em mente, né? O que que eu quero, o que que eu quero pra pra mim daqui a certo tempo, né? Eu busquei otorrinolaringologia, primeiro por gostar de otorrino, mas pensando na parte de nariz, né? Cirurgia de nariz, a parte estética, né? Então, de onde eu fui, fui procurar, né? As locais de formações, residência médica, fellowship, eu busquei em Feira de Santana. Fellowship, bonito. O que que é fellowship? Explica pra quem tá ouvindo, não sabe o que que é. Fellowship é educação continuada, né? E na medicina a gente tem muito isso, né? Você faz a sua formação base e você pode especializar, subespecializar. Tá. E o fellowship normalmente entra nessa 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 linha, né? Você faz a residência, a residência, a otorrinolaringologia tem como três anos. Então, esse nariz aí é de verdade ou não? Aqui é de fábrica, cara. Olha, olha, isso tá me rolando. Eu já fiz, aí eu vou dizer, por que que eu fiz otorrinolaringologia? Eu tinha um desílio de septo gigante. Caraca, velho. Aí eu era um cara magrinho, hoje eu tô mais cheinho e tal, né? Mais forte. É, mais forte. Mais forte, Gustavo. Então, eh, eu tinha um desílio de septo, respirava mal, roncava. Imagina. Né? Rino sinusite de repetição. E aí eu fui a Florianópolis, fiz a lá no coffee com o doutor Henrique, ele me indicou uma septoplastia, uma cirurgia de nariz, né? É aquela que abre tudo. Não, é a septo a gente faz por dentro, não parece que mexeu, né? Ah, é? Quando você faz uma rino septo, uma septo estética, por estética, normalmente, você pode fazer por técnica fechada e aberta, aí você abre essa partezinha do meio e você... Dá aquela levantadinha assim. Isso, você rebate o nariz e você vai ter acesso às estruturas de dentro, né? A septo você consegue fazer sem, sem parecer que mexeu. Tá, porque é o que laser? Vai queimando, cortando? Você pode, o septo em específico é a paredezinha que separa os dois buraquinhos do nariz, né? Quando ela é torta, você faz uma incisãozinha por dentro do nariz, você descola aquela região, você remove o desvio, né? Você tem um ganho de passagem ali. Associado a isso, normalmente, é uma conduta minha, eu faço a turbinectomia, que é a redução dos, das, os cornetinhos ali. Conta, mas, onde é que é o cornetinho? Os cornetos aqui dentro, se a gente chegar na frente do espelho, levantar a pontinha do nariz, a gente vai ver as duas bolinhas ali, aquela região, aquela estrutura é a cabeça do corneto. Tá. É o comecinho dele e ele se estende até o final. O corneto que é italiano também, adoramos o sorvete também. Não. Não tem nada a ver com a história. Não, mas só que você falou, mas eu lembrei. Mas lembra a estrutura. Lembra, é parecido? É. Agora vem cá, mas o, o, esse desvio te incomodava muito, cara? Incomodava pela questão de não render em esportes. Tá. Roncar muito. É verdade, cara. O cara não, o cara respira mal, né? Exato, era um respirador oral. Aí é aquele, é aquele negócio, né? Quando aquele paciente respira pela boca, a tendência a longo prazo é você ter modificações, até ecrânio maxilofaciais, do tipo, desvio de, é, alterações de dente. É uma. Por respirar com a boca? Sim. É, o palato agival, o cérebro da boca mais alto. Então, os dentes tendem, tinha, teoricamente ele tinha o espacinho dele. Aí você respirando pelo nariz, você vai ter a passagem normal, você vai ter a língua tocando o céu da boca, você tem absorções, reabsorções, absorções de, a parte óssea pra posicionamento do céu da boca. Quando você fica com a boca entreaberta, a tendência desse céu da boca é subir. Você vê aquelas criancinhas que respirem muito pela boca, roncam, que botam espaçador no céu da boca, não tem que, de vez em quando, tem que o dentista abrir um pouquinho pra ganhar espaço. Por isso também? Também, isso é um dos fatores, né? Tá, doutor, mas você escolhe, por exemplo, a cirurgia estética, porque inevitavelmente é um futuro incrível. Cirurgia plástica estética é lá. Sim. Você enxerga um mercado muito bom nisso. É. E você foi pro Nordeste, é isso? Fui pro Nordeste. Tá, mas você vai pra onde? Eu fui Feira de Santana. Feira de Santana? É, eixo Salvador, Feira de Santana, né? Mas mais em Feira, onde era a minha sede, onde tinha consultório, onde eu era preceptor da residência, coordenador da residência. Tá, mandando, como é que um médico do sul do país era visto em Feira de Santana? Cara, eu não, assim, todo mundo chega a perguntar, por que que você veio? Como é que você veio? É tão longe, né? É a primeira coisa, assim. É, e engraçado que o pessoal achava estranho. Tá, o coração te levou pra lá ou só foi trabalho mesmo? Não, foi trabalho. É, porque não é, tem essas histórias, sempre tem uma interdita de amor no meio, aí o cara até compreende. Não, não, foi trabalho, é, justamente pela, pela questão da residência, né? Acabei pensando no futuro mesmo e, e quando você chega lá, por que você veio? E aí você explica que uma das referências, a maior referência de norte-nordeste pra otorrino-laringologia era otorrinos, que era onde ficava em Feira de Santana, tem otorrinos em Salvador também, mas a de residência médica é em Feira de Santana, foi onde eu fui buscar, né? E junto com isso, como eu falei, o fellowship vinha junto, né? Então, você poderia assumir depois de três anos fazendo a residência médica, né? Você ganha o seu diploma como otorrino, você faz a sua prova pra, pra validá-lo, né? Na na sociedade brasileira de otorrino e tal, e depois você pode dar o segmento que é o fellowship, então, tudo isso eu consegui encontrar em um lugar. Ah, você encontra outros locais? Claro, você tem vários locais formadores de otorrinos. Tá, o que eu perguntei pra você, você fez muita cirurgia lá, inevitável, né? Com certeza. E a estrutura ósseo e física é diferente? Sim, pra a gente... Pra cada lugar muda? A gente faz um, com certeza, você tem a questão étnica, né? Então, assim, a gente tem um nariz miscigenado no Brasil, claro que alguns focos, né? Dentro da dentro do país, você tem uma imigração, né? Você tem focos, ah, mais italiano, alemão aqui e tal, a gente tem os afrodescendentes, a parte afrodescendência lá em, lá na Bahia que é a grande maioria dos narizes, né? Que a gente diz, né? O nariz afrodescendente e a estrutura de cada um é diferente, né? Tanto é que lá na Bahia, o que que a gente precisava? Pô, tinha um nariz que tinha uma pele um pouquinho mais grossa, um nariz mais, ó, ponta mais bulbosa, mais redonda, redonda, uma estrutura mais frágil, sem o dorso. Ah, é? Ele não, ele não tem aqui o... Ele tende a não ter o dorso, né? Do nariz, né? Que é a parte de cima do nariz. E aí, é o inverso daqui, em que a gente tem uma pele mais fina, uma estrutura mais forte das cartilagens e um dorso mais alto. Tá. Então, eu, o legal da Rino, de mexer com o Rino Plaché, é que você tem que abordar, você tem que saber todas as técnicas pra oferecer a melhor opção pro paciente, né? Mas você consegue fazer um nariz mais sulista no Nordeste ou devido a falta do dorso complica um pouquinho? Você vai buscar um nariz que vai ficar harmônico pro rosto do paciente. Tá. Ele vai, o que que eu busco na minha consulta? Me dá uma sugestão de nariz. Pô, tem nariz, você não consegue entregar. Tá. Idêntico, né? Você vai buscar daquele nariz inicial algo muito parecido, inspirado naquele nariz de sugestão. Mas, aquele nariz pra ganhar projeção de dorso, você trabalha assim. Se não tem dorso, você vai ganhar, vamos dizer, pra ficar um pouquinho mais alto aqui, você vai utilizar a cartilagem pra preencher aqui. Ah, você vai tirar a cartilagem da onde, pô? Depende. Você pode utilizar do próprio septo, você pode utilizar da orelha e da cartilagem de costela. Ah, é? Você tira da costela pra botar no nariz? Muito comum. Muito comum. Então, a cirurgia, ela passa, ela já se transforma daí? Ela, você já tem outras formas, é, por que que você tá buscando? Você tá buscando enxergo, enxergo o autólogo do próprio paciente, então não vai ter uma rejeição, tá? Antigamente se colocavam, é, a, a, mexer dos aloplásticos, né? Plásticos, ou, derivantes, derivados de, de silicone, etc, né? Hoje o pessoal já não quer, por quê? Pra não ter reação, ah, depois de tantos anos que o nariz, o nariz começa a ter processo inflamatório, ter uma reação, né? Do, tá, doutor, mas não tô, esse negócio de tirar da orelha não me preocupa, do septo não, agora, do tórax aqui eu comecei a ficar preocupado da costela, pô, é um negócio complexo, é tranquilo. Assim, é, como a gente trabalhava todo dia com isso, eu não vejo como alta complexidade, mas, pro médico não é, né? Mas, eu digo assim, a gente trabalha com cada um, vamos dizer, cada um do seu quadrado, quando você puxa, vai mexer no tórax, você tem uma equipe da torácica que pode mexer, tá? Então, você diz, olha, você pode remover pra mim, você bandeja. Remover o quê? Com uma serrinha? Não, você faz a incisãozinha na região inframamária, na região, aquela marquinha embaixo da mama aqui. Tá, beleza. A gente tem mais mulheres operando, mais homens também operam, né? E fica naquela linhazinha aqui embaixo. O que você tira é o quê? Tipo se fosse a bananinha do boi ou não? A bananinha carne ali. Aquela cartilagenzinha assim, como se fosse o aspecto assim, só que a cartilagem, com o passar do tempo ela vai não faz falta, pô. Não, não vai, porque você tem um gradil costal completo, né? Tá. E aí, você tira uma. Ah, você tira o quê, pô? É pequenininho. Ah, tá muito, um dedo, vamos lá. Tá, talvez, pô. Você mete aqui no narizão do cara. E aí, você faz, você vai, você tem que calcular o seguinte, a estrutura pra, a quantidade de material que você precisa pra estruturar o nariz, pra dar a pontinha, a curvatura, a extensão septal, a lateral nariz, e o quanto você vai usar lá para o dorso. Se eu quero preencher, se eu quero ganhar projeção, o dorso subir, eu vou pegar aquela cartilagem, e aí a gente faz uma coisa chamada DICET, que é picar aquilo, deixar ela bem picadinha, tipo um gelzinho. Tá. E no final da cirurgia, depois que você estruturou ponta nasal, tudo, você vai preencher dali até em cima, com aquele material, pra ele dar volume, e ele ficar... Igual massinha de modelar, você dá uma brincadeira. Tipo massinha. Tá. E o toque, ele fica, agradável. É diferente de você botar, pegar as estacas, né, tirar aquela cartilagem e botar em estacas direto. Ela vai ser ao toque, você vai sentir. E hoje o DICET é uma forma bem, bem inteligente de você fazer, que você preenche, você consegue modelar até, ele é móvel ali, até, vamos botar, 45 dias, você consegue, depende de como vai mexer. Ah, consegue arrumar ainda, então. Por isso que é importante, né, o paciente vai fazer, você usa óculos aí. Tá. Vai usar óculos, vai fazer uma rindo como essa, você não pode ficar usando óculos durante os sessenta primeiros dias. Porque você não vai marcar ali, vai criar um buraco ali. É uma das minhas sugestões, é que você aperta, né? A cartilagem, ela, ela solda, como é que você faz? Você emenda ou ela se une naturalmente? A gente sutura, né? A gente ancora. Tá, ancora aqui, uma costura mesmo, né? Isso, existem fios de suturas pra... Mas ela, ela, ela emenda depois com o tempo ou não? Vai haver um processo de cicatrização por cima. Tá. E aí ele vai, vamos dizer, fechar, pá, vai grudar. Tá. Mas, se você tiver que reabordar, como eu faço com vários narizes, nariz secundário, algum que já foi operou antes, você vai, você tem que achar o plano cirúrgico abaixo daquela cicatrização e descolar também. De boa também, né? Sem problema. Vamos falar disso na volta, pode ser? Vamos, claro. Eu tenho o prazer de receber ele, figuraça, doutor Gustavo Del Prato aqui comigo, Italiano. Vamos contar por que que voltou pra cá. Deve ter sido amor, agora não pode. O cara foi pra lá, por trabalho, foi pro trabalho também ou não? Não, eu voltei... Por trabalho também? Um pedido da minha esposa, minha esposa é paiana. Mandar um abraço pra ela que tá escutando a gente, né? Tá, você encontrou ela lá? É, encontrei ela lá, Salvador. Você vai contar essa história? Não, não. Você tem que contar essa história pra mim, eu já volto aqui no Manos Radio Show com ele, Otorrino. Eu só falo Otorrino, que o resto eu sempre me confundo. É rapidinho, eu já volto. Voltamos, Manos Radio Show na noventa e dois, a música nos conecta, os bons papos nos conectam, um abraço pro meu querido Dito Feltrin, bruxaço, grande amigo tá aqui, tá sempre na escuta, e hoje comigo ele, médico otorrino, doutor Gustavo Del Prato, é médico desde 2010, foi lá pro Nordeste, pra Bahia, se especializou e agora voltou pra Criciúma. E doutor, a esposa que pediu, é isso mesmo? Foi ela que mandou? Foi. Ela não pede, né? A esposa manda, né? A gente tem a última palavra que é sim, senhora, né? E deu, né, cara? Mas ela quis vir pra cá por qualidade de vida? Sim, ela me pediu qualidade de vida, né? Feira, Feira de Santana, apesar de eu ter aprendido a gostar da cidade, é uma cidade que não é tão segura pra se morrer, né? Então, tava tudo tranquilo, pô, consultório rodando, os principais hospitais operando e tal. Tava tudo bem. Aí a minha esposa me chama e diz assim, vamos tomar um café? Depois a gente veio pra Oktober e tal. Aí ela veio, ela veio. Ela veio, aí veio meus cunhados e tal, aí eles viram a região de uma forma diferente, né? Aí tal, e quando voltou ela disse... Ela veio, ela trouxesse a família toda. Vieram pra conhecer, né? Aí, quando a gente voltou, ela falou, vamos tomar um café? Falei, vamos, ela sabe que eu adoro café, né, cara? Eu sou doido pro café. Aí chegou no café, ela falou assim, vamos morar no sul? Vamos pra Criciúma? Aí eu falei assim, olô, não é assim. Quando eu vim, aí eu fiz um comparativo. Quando eu fui pra Bahia, pô, eu era recém-formado, não tinha família. O que que eu fiz? Duas malinhas, peguei o avião e fui. Assumi o meu posto de residente médico, tô indo lá e tal. Tranquilo, ia ficar três anos e ia voltar. Sem nada a perder. Sem nada a perder, só ganhar, cara. Só ganhar, pô. Experiência de vida, uma nova cultura, um local diferente e tal. Só que na hora de voltar, cara, eu tenho dois pequenos, né? Eu tenho a Maria Luiz e o Marco Antônio. A menina tem quatro, a menina tem seis, tem cinco. Então, aí ela falou assim, olha só, a gente pode ter qualidade de vida e agora, quando é pequenininho, a gente leva, bota no carro, leva e diz, você vai, não vai, vai no caso da minha. Só que quando eu virar adolescente, eu falo que vai ser, aí ela falou, é melhor a gente fazer uma transição agora, do que quando tiver lá, já ter outros, outros lá, você tem uma namoradinha e tal, você vai dizer que vai mudar, né? Aí eu falei, tá, vamos ver, né? Eu falei, no primeiro momento eu falei, não, de jeito nenhum. Você falou na hora que não queria? Não, porque, pô, pra mim profissionalmente tava bom, eu tinha lá a minha estrutura, eu tinha tudo, né? E aí você começa assim, pô, ô mano, vamos botar tua rádio, sei lá, lá na Bahia agora. Sim, a primeira coisa é não. E aí, cara? A primeira coisa é não. E aí, tem que, eu falei, pô, tem que ir e ver. Deixa eu digerir, né? Aí eu fiquei uma semana assim, aquele cara pensativo, sabe? Mas o fato de voltar pra casa, assim, bateu, daí bateu. Eu tinha deixado essa história de lado, cara. É mesmo? No primeiro momento eu tinha me acostumado bem. Tá. Eu ganhei uma família lá, né? A família da minha esposa foi uma família maravilhosa. Então, durante... Você não tava mais sozinho? Não tava, né? Eu tava com ela, a gente tá junto há 10 anos. Mais. Né? Então, há 10, quase 10, 10 anos. Então, é uma coisa que me confortava, né? E aí eu poderia vir e voltar a hora que eu queria, né? Só que aí ela, pô, e os meninos, e como é que a gente faz? Pô, eu morava num condomínio, um condomínio é um padrão muito bom. Mas era onde os meninos conheciam o que é andar na rua. Lá fora do portão do condomínio. Você morava numa prisão, né? Era aquela prisão. Você se trava dentro de muros pra se garantir segurança, mas mesmo assim você fica privado de poder estar andando na rua à vontade. Né? É uma coisa que eu não vejo aqui, cara. Cara, aqui é espetacular. A gente mora no paraíso. Eu vou, eu caminho na prefeitura, sabe? Na prefeitura ali, meu pai, vamos lá dar uma volta, Gustavo, vamos. A gente, olha lá, 8, 7 quilômetros por noite, a gente vai das 7 e meia até umas 9. Caminhando, batendo pão. Cara, à noite tem família, tem cachorro, tem criança. Isso não existia lá. Aí, não, lá você não vê, cara, esse tipo de coisa com aquela tranquilidade que tinha, né? E aqui, cara, é espetacular. Você vai, faz caminhando, caminhando no meio da rua. Você vem pra pai e mãe com criança andando no meio da rua à noite, assim, que é uma coisa que você não gera, não tá gerando preocupação, né? Tem qualidade de vida. E aí, essa questão, aquilo que eu falo, a expectativa dela de qualidade de vida, quando ela viesse pra cá, ela ia tomar um susto. E realmente ela diz, nossa, aqui é... Mas como é que foi essa, essa, pra se acostumar aqui? Foi fácil pra ela, cara? Ou foi tranquilo? Ela tem, vai fazer, sei lá, vai ser, tem uns setenta dias que eu vim pra cá. Tá. É, super tranquilo, ela falou, eu nunca vi, antes eu levava meia hora pra levar as crianças pro colégio, tá? Eu levo cinco minutos, que eu desço no meu apartamento, levo a pé, eu mesmo levo, no meio-dia, eu acho legal isso. Isso tem um valor absurdo, né? Isso, cara, isso você tem que somar, vamos dizer, no teu salário, entre aspas, cara, que a qualidade de vida é uma coisa a agregar. É, tudo muito perto, pra ser de uma noção, a gente tinha dois carros. O carro dela veio, a gente encheu, o tanque deixou na garagem ali. Não, em, nesses setenta dias, não chegou a usar nenhum quarto do tanque, a gente vendeu porque não vai precisar, cara. Ah, cara, que loucura. Aqui o Uber funciona. Tá, lá não funciona o Uber. Cara, às vezes eu pedia no meu condomínio o Uber pra ir lá, sete da manhã, você pedia, pedia, às vezes ficava uma hora aguardando, o cara não chegava. Caraca, velho. Era uma coisa, aqui o Uber roda, aqui a gente tem possibilidade de ir a perto, trabalhar, cara. Meu consultório fica cinco minutos na minha casa. É uma coisa espetacular. Pô, se você quiser, a pé dá de boa. Dá pra pé, a pé se demora um pouquinho mais, mas, poxa. Não, mas de boa. Você fala o consultório, mas o consultório, você fica onde? Na clínica? Aqui em Criciúma, meu consultório é na auto facial. Tá. Fica no Milênio, no quarto andar da auto facial, né? Então, foi um convite do Henrique Patrício, né, da Sandra Jäger. Eles me chamaram pra estar junto com eles ali, fazendo atendimento, né? Mas como é que você foi? Você mandou o currículo pros caras, falou, quero ir pro sul, ou... Como é que foi isso aí? Não, cara, quando eu abri essa história, eu conversei com alguns colegas. O Henrique é um amigo meu pessoal, né? Então, a gente conversando, ele falou, olha só, o mercado é um pouquinho fechado. Se você quiser vir, ó, eu vou te sugerir, ó, tem ali, Cisarré, que tem algumas prefeituras, você pode ver? É, então você tem que decidir o que você quer, né? E se caso você queira ficar em Criciúma, você pode entrar comigo, lá no consultório, o dia que eu não tiver, você pode vir lá, né? Vamos lá, vamos começar. É, não. Deixou bem à vontade, né? É aquele negócio, o Henrique é um cara mais fechadão, assim, então ele falou, ó, se você quiser, é por sua conta. Tá. E aí, quando eu cheguei... Até porque é muita resposta também pro cara, né? Claro, chamar a ideia. Você vai trazer a família, pô, né? Exato. Ele me deixou bem à vontade e tal, eu fui fazendo o uso do consultório e hoje, assim, eu vou te falar, é uma coisa espetacular, é uma parceria muito legal. Mas, doutor, como é que você divide o seu tempo entre atendimentos e cirurgias? Atendimento e cirurgias, sim. Existem períodos pra atendimento específico, como, vou dar um exemplo, hoje de manhã eu tava no consultório, né? E existem dias que eu faço cirurgias. Amanhã, pela manhã, um dia que eu opero. É o dia inteiro? O dia inteiro se eu opero ou não? Dependendo da quantidade de cirurgia. Amanhã eu devo ter umas cinco cirurgias. Então, cinco cirurgias, sim, eu tô rinoculogia, são cirurgias tranquilas, né? Mas ela é rápida, meia hora, quarenta minutos ou um pouquinho mais? Depende, é o que eu sempre digo. Tem hora pra entrar, não tem hora pra sair, né? Uma rinoplastia, que é o carro-chefe hoje, meu, eu levo umas três horas e meia, quatro horas e meia. Caralho. Por quê? Desmontar o nariz é fácil. O problema é montar no padrão que você... A gente vai num consultório, né? O paciente vai lá no consultório e faz a simulação, né? Comigo. Ah, meu nariz pode ficar assim e tal. A gente senta e dá a sugestão. Dá pra fazer? Dá. Dentro daquilo que a minha mão pode entregar, né? Da minha habilidade, daquele nariz inicial que dá pra gente entregar. Mas... A finesse, né? Aquele finalzinho, aquela entrega que é o demorado. É o brilho, né? O brilho. É, cara. E se você não tiver interesse pra no final de uma cirurgia dessa, tá entregando o nariz com detalhezinho e dá o seu toque, cara, ele... Pô, você pode botar tudo pra perda. Então, é uma cirurgia que você não tem hora pra sair. Diferente de uma amígdala, amígdalaectomia... Tá, você faz também? Tá, mas por exemplo, a gente tá falando só de nariz, mas o que... É, porque é a minha sub... É a minha sub-especialidade, é a minha... É onde eu foco bastante, né? Mas onde é que... O que mais que pode ser feito? Em? Não, na cabeça. Porque, pô, você pode fazer tudo ou não? É, quando eu foquei o nariz. A gente pode fazer uma coisa que eu faço bastante, que é engraçado, que eu não divulgo tanto, é a otoplastia, cara. O que que é a otoplastia? A orelhinha abano. Ah, famosa, famosa abaninha. O que que você vê? Você vê a orelhinha pra frente e tal, aí o paciente vê muito, o paciente com essa queixa, e aí você vê que... Ou, normalmente são dois, são dois pontos. Ou o excesso de concha, que é aquela curvaturazinha da orelha, ou a antielis, que é a formação em cima da orelhinha, que é mais lisa, não tem a formaçãozinha, a curvinha. O que que você faz? Numa cirurgia, você remove esse excesso de concha pra ela voltar, ficar mais próximo da cabeça, né? E você recria aquela curvaturazinha com suturas e pontos, pra que a orelha fique mais anatômica possível, mais bonitinha, como se estivesse normal. E a incisãozinha na parte posterior da orelha, ninguém vê, né? Tá, mas a orelhinha de abano, você emenda atrás ou não? Faz uma incisãozinha atrás, né? Tá, o que dá uma emendadinha, assim, dá uma... Você tira, quando você tira essa cartilagem daqui do meio, ela automaticamente, o efeito de mola que a cartilagem joga pra frente, ele já... Ah, ele já dá uma... Isso aí, no final, você ancora, né, a cartilagem... Mas você faz o que, muito em criança ou adulto? A partir de criança, a partir de sete anos, seis, sete anos... A orelha não volta, depois que ela tá abaninho, atende e fica... Ela é uma alteração, vamos dizer assim, é genético. Tá. A tendência o pai e a mãe tendo, a criança ter. Não quer dizer que vai ter, mas a tendência é ter. E quando você aborda, né, você reposiciona as estruturas e alinha, né? Então, criança... Quando é que o pai e a mãe levam criança no consultório para uma queixa estética como essa? Pela questão do bullying no colégio, né? Você vê que, pô, a criança já tá sofrendo e tal. É, é uma coisinha que, você vê, a gente faz e, claro, sempre, não sendo o mais conservador possível, você entrega uma orelhinha mais atômica, numa posição bonitinha, pra que ela fique legal. Mas, Gustavo, não é muito novinho? O crescimento da orelha, basicamente, não vai aumentar, cara. A orelha não aumenta? Não, eu digo assim, daquele padrão, né? Aquele, tá. Aí ela tende, as extremidades tendem a continuar crescendo, né? Nariz, pão de nariz, orelha, né? Você morre, a orelha tá no... Doutor, obrigado pelo carinho, é um prazer lhe conhecer. Um abraço, nosso querido doutor Eduardo, pela indicação. Me diz uma coisa, seu arroba, qual é? O arroba é o DR Del Prato. DR Del Prato. Isso, é bonito, né, cara? DR Del Prato, ficou legal, né? Ficou legal. Doutor Gustavo, prazeraz te receber. Prazerazzo mesmo, o pessoal te encontra, então, lá na... Na Ota Facial. Tá. A Ota Facial fica no quarto andar do Millennium. A clínica é bem completa pra partir do torrinho, laringologia, e a parte estética de face. Doutor Gustavo comigo, e não esqueça de uma coisa, nesse programa, todo mundo depende, esse narizinho aqui, o que você acha? Foi feito ou não? Rapaz, ele combina bem com teu rosto. Somos todos humanos, vai. Mas, depois... Mas, depois... Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma